Você já viu o Horacão Rabiá? Meu Deus do céu, cara! Que coisa magnífica, mano! Bom, se tem alguma coisa que passa o ano inteiro desapercebido, mas chega o final do ano e você de repente começa a criar grandes expectativas, vem toda aquela ansiedade, é o Peru de Natal! Um clássico de fim de ano que não pode faltar na data do dia 25 de dezembro. E de certa forma, a Lamborghini Huracan também é a mesma coisa que um Peru de Natal. É um carro do segmento dos super esportivos que geralmente passa o ano inteiro debaixo do seu radar. Você nunca lembra de um Huracan quando você está falando do segmento dos super esportivos. Isso porque a concorrência desse carro é muito alta. Na própria Lamborghini, esse carro fica embaixo da sombra dos V12, da Murcelago, da Aventador e agora da Revuelto. Também na concorrência, a gente tem muito próximo lá o vizinho vermelhinho com dois cilindros a menos e também dando bastante trabalho para a Huracan. E por último, na própria família, nós temos o irmão bastardo da Audi, o R8, que compartilha muita da mesma plataforma e acaba ofuscando o charme, a elegância que uma Huracan possui. Mas passado o dia 25 de dezembro, você olha para a sua cozinha e você se depara com aquela abundância de perus e você tem que comer aquilo de algum jeito. O que você faz? Você fica criativo e começa a misturar o Peru com coisas até então inimagináveis. Como por exemplo, uva passa, folha de louro, salsicha. E aí para facilitar o consumo, você mistura tudo isso, embrulha em uma massa de pastel e... Hum! Delicioso! Nesse vídeo vamos falar sobre um pastelão delicioso, uma receita de Peru, uma receita de Huracan feita pela Lamborghini em forma de carro, não de pastel. Mas antes de começar esse vídeo, considere agora se inscrever no canal, ativar as notificações e não esquece de deixar a curtida para acompanhar essas receitas de culinária deliciosas aqui no canal da Vanguarde. E vem com a gente! Bom, então a gente começa esse vídeo primeiro posicionando a Huracan na mente das pessoas. O que é a Huracan? A Huracan é a segunda geração da espinha dorsal financeira da Lamborghini. O carro que permite ou permitiu a Lamborghini ser viável financeiramente até então. Começa lá na Galhardo, com a primeira geração, carro de muito sucesso. Vendeu muito, teve várias edições. E depois a gente cai aqui na Huracan ou Huracan, dependendo de como você preferir. E... hum, peraí. E a fórmula do Peru não mudou lá desde a Galhardo. A gente ainda está falando de um V10 central traseiro. Dois lugares. Essa linda silhueta única, exterior, superior. E um carro mais barato que uma Murcelago ou uma Aventador. Essa é a fórmula de sucesso. Mas esta é uma fórmula que passa muito desapercebido aí quando a gente está falando de supercarros. Mas se você parar para pensar, o problema da Huracan nunca foi ela, mas sim aquele outro irmão dela, o Audi R8. Que sempre projetou a sua sombra e meio que escureceu e escondeu esse carro. Isso porque o R8 talvez fosse um carro muito parecido, mas pela metade do preço. Mas se a gente parar para pensar, nunca foi da tradição da Audi. Apesar da gente ter aquele símbolo que são redondos, círculos. A Audi sempre foi muito quadrada. E nunca foi muito a tradição dela fazer inovações ou recriar o básico ou repensar o óbvio. Já a Lamborghini... Bom, a Lamborghini não tem nada de quadrado. Na verdade, a marca é conhecida tanto pela audácia em repensar os seus conceitos, como pelo resultado disso, das inúmeras versões de Huracan que saíram até hoje. E eu estou falando de muitas. Eu estou falando da Huracan Spider, estou falando da Huracan Evo, estou falando da Huracan Evo de tração traseira. Estou falando da Huracan Performance, da Evo GT Celebration, da Polícia, da Aviato, da Esterrato e agora da Super Troféu Homologata. Um carro de pista para rua. Você já viu essa fórmula aqui no canal? Já no vídeo da GT3, já no vídeo da McLaren Senna, no vídeo da 48 Pista. Bom, a Huracan STO é a resposta, ou talvez a terceira resposta da Lamborghini em forma de Huracan para essa concorrência, para esses carros. E lógico que aqui o objetivo é o mesmo desses outros. A gente está falando de alívio de peso, a gente está falando de uma melhor aerodinâmica e nós estamos falando de aumento de potência. Não, só 30 cavalos de aumento de potência. Vamos ter que falar então de alívio de peso aerodinâmica desse carro. Começando pela frente. Então aqui na frente da STO, diferente do que a gente tem na Huracan normal, a gente tem primeiro esse difusor dianteiro aqui para trabalhar com o efeito solo, aqui na parte inferior do carro. Depois a gente tem essa espécie de asa ou aleta e um duto de condução aqui, que acaba também tendo uma comunicação com essa persiana aqui da caixa de roda dianteiro, para fazer esse trabalho de fluxo aerodinâmico e fazer um pouquinho mais de downforce e tirar a turbulência aqui da caixa. E por último nós temos aqui ainda no departamento de aerodinâmica desse carro, nós temos esses dutos de saída, esses extratores se você preferir, que na verdade tem comunicação direta aqui com o radiador e sai aqui um fluxo de ar um pouco mais quente, com uma densidade diferente, que vai formar uma espécie de bolha aqui no carro e vai conduzir um fluxo de ar até então não visto na Huracan original. Mas talvez na... Hum, é novo. Assim como muito parecido com o que a gente tinha lá na Aventador SVJ. Bom, falado dos pontos de aerodinâmica desse carro, principalmente esse bigode de bagre amarelo que a gente tem aqui, a gente continua com alguns detalhes na parte de opcionais desse carro, a gente tem esse grafismo lembrando vários pastéis, né? De diferentes sabores. E por último a gente precisa ainda falar do departamento de alívio de peso, a gente está falando aqui de um cofango. Eu explico. Bom, então para acessar o seu cofango, que é basicamente a mistura de cofano com parafango, seja o que isso significa. Vou deixar os comentários aqui. A gente precisa puxar aqui no lugar onde seria o botão de abrir o capô traseiro desse carro. A gente puxa essa chave muito peculiar e através dela a gente consegue acessar duas fechaduras aqui, duas espécies de travas que permitem a gente fazer este movimento de abertura. E de repente a Huracan ganha um cofango. E aí, óbvio que você vai esperar que essa peça inteiriça, que lá na Huracan original é separada entre um para-choque normal e uma tampa de compartimento de porta-malas normal. Aqui é uma peça só, feita obviamente de fibra de carbono para alívio de peso, num processo muito interessante, de poucas lâminas, algo muito parecido com a massa de um pastel folhado, mas para a gente ter um alívio de peso e ainda assim ter a rigidez estrutural. Mas veja que isso daqui é apenas uma espécie de cobertura, a gente não tem nenhuma função estrutural do carro aqui. As barras e o para-choque ainda fazem todo o trabalho de rigidez e também de, bom, se você bater o carro, isso aqui não vai fazer nada. E aí a gente consegue ver todos os detalhes da fabricação dessa peça, que é feita num molde gigantesco, manualmente, com esse esquema de laminação mais voltada para alívio de peso, então ela é super fina, então ela dobra bastante. Enfim, a gente também consegue ver as captações de dutos. E existe aqui uma diferença entre a fibra estrutural, que está pintada de cinza fosco na parte externa, com a fibra de acabamento mais estética, que faz a condução dos dutos aqui na frente do cofango. Por último, a gente também tem aquele porta-malas super pequeno, aqui dianteiro, o único da Huracan também. Bem, isso aqui deve caber no máximo um capacete, mas não, meu, porque eu sou cabeçudo e isso aqui é pequeno mesmo. Talvez se eu tirar isso... Ah, isso sai. Agora cabe. No fim, ainda aqui na dianteira, fica muito interessante a exposição que a gente tem dos componentes, quando a gente tem um cofango, como, por exemplo, a gente consegue ver todo o sistema de radiador, de condensador, toda a estrutura do carro, que na verdade o esqueleto, os ossos desse carro, aqui, parafusados ali ao restante da carroceria de alumínio e alguns painéis de fibra de carbono na parte do habitáculo, que eu vou falar mais para frente, e também até o esguicho do limpador do para-brisa, que está aqui junto do cofango. O farol fica no carro. Enfim, muito curioso e muito diferente. Mas ainda assim a gente precisa falar do restante do carro e vamos agora para a lateral. Já aqui na lateral, olhando por esse ângulo, a história está muito mais parruda, isso parte por causa dessa persiana que nós temos aqui. Aqui a gente continua com aquele opcionais de um grafismo de pastéis e a gente tem também esse pequeno friso, na mesma cor do bigode de bagre, em um amarelo e a combinação de amarelo com o cinza fosco desse carro talvez seja a mais bonita. O restante é extremamente Lamborghini, extremamente chamativo e essa daqui é a mais elegante. Também a gente tem mais um aplique aqui da denominação do modelo, Super Troféu Homologata, significa que é um Super Troféu, ou seja, um carro de pista. Existe uma versão Super Troféu da Huracan, mas com homologação de rua, eu já falei disso daqui. E aí a gente percebe também que as rodas desse carro também estão disponíveis em uma versão de alívio de peso, de magnésio, imagina o valor dessas rodas. Mas essa daqui, ainda assim, é a roda monobloco forjada de alumínio, a gente está falando de 8,5, aro 20 ali, 8,5 na dianteira e 11 na traseira. Pneus na dianteira, a gente está falando de um 245 3020, e aqui na traseira, a gente está falando do 305 3020. Esse carro, ele dentro das partes de alívio de peso desse carro, perdeu o eixo dianteiro com traçado, certo? A gente tem a versão da Huracan aqui, só com tração traseira. Isso foi parte do ganho do alívio de peso, mas a gente continua com um pneu 305 apenas. Muito curioso, vou falar disso mais pra frente no vídeo. Mas vale dizer que o objetivo aqui, na verdade, estava mais focado na parte de frenagem, de potência de frenagem. Fren é um motor, sabia? A gente estava falando mais de potência de frenagem e desempenho. Pra isso, a gente também tem, na parte de alívio de peso, um disco de uma nova liga de cerâmica e carbon, inspiradas numa tecnologia de Fórmula 1, já falamos disso na McLaren Senna. Deve ser o mesmo disco, porque é fabricado também pela mesma empresa. Mas também a gente está falando de uma pinça de seis pistões, uma pastilha dessa grossura que a gente tem aqui na dianteira. E os pneus, no caso de versões semi-sleak, a gente tem a maior parte do incremento de desempenho da STO. E a gente está falando aqui de um pneu Bridgestone Potenza Sport. Um pneu não muito conhecido aqui em Terras Tupiniquins. A Bridgestone deu uma pagada. Mas eu digo que você ainda acha esse pneu. Sabe aonde? No maior varejista de pneus da América Latina. Lá na pneustore.com.br, você encontra Bridgestone e todas as outras marcas que você também está mais acostumado. Não esquece, no final da sua compra, de utilizar o cupom NADAMAL, o cupom da Vanguard, tudo junto em maiúsculo, no final da sua compra, para um belíssimo desconto. Continuando ainda na lateral insana desse carro. Aqui a gente ainda tem aqueles captadores para radiadores de óleos secundários, que a gente já mostrou aqui no vídeo do R8. Aqui também é muito parecido. Mas aqui muda. A gente tem outros dutos. Primeiro, o duto de captação para a refrigeração do compartimento do motor mudou. Agora a gente tem uma espécie de dois dutos integrados nessa mesma captação. Um deles está indo até o freio traseiro. Isso porque o arrefecimento dos freios faz parte de um projeto de carro para a pista. E a gente tem um duto que agora está vindo daqui de cima e encontra com os freios lá embaixo. E existe um outro duto na parte inferior do carro, aqui também para os freios traseiros. Muito curioso isso daí. E depois a gente tem o novo duto NACA. Isso aqui é um formato clássico NACA da captação de ar do motor. Isso porque todo o paralama e a caixa de roda aqui traseira mudou. A gente também tem todo esse painel agora feito em fibra de carbono. As portas ainda são em alumínio na parte externa. Mas aqui esse painel também é todo novo, feita na mesma fibra laminada da dianteira que a gente mostrou lá no confango. A gente tem todo esse painel com os dutos NACA e também mais algum grafismo aqui, lembrando alguns pastéis. E por último, em cima disso tudo, a gente tem a nova capa de motor que é insana. Aqui em cima do motor, no que a gente teria como se fosse o vidro para acessar e a gente apreciar a beleza dos coletores, dos plenos dourados da Lamborghini STO, a gente perde o vidro e ganham duas novas funções. Primeiro a gente tem esse novo duto de captação aqui, feito em fibra de carbono brilhante. Isso aqui também é fibra de carbono. Eu já mostro para vocês. Mas aqui um aspecto um pouco mais estético apenas. E esse duto também tem uma função mais estética. Isso porque ele não é a captação de ar do motor. A captação de ar do motor é esse duto NACA que mais para a parte do paralama. Isso daqui é apenas uma condução de ar para arrefecer o compartimento do motor. Algo muito parecido com o que a gente tinha aqui na lateral. Mas inspirado na captação de ar de motor de carros de Fórmula 1. Uma outra coisa inspirada em carros de Fórmula 1 é agora essa nova barbatana de tubarão. A gente já tinha o bigode de bagre, agora a gente tem uma barbatana de tubarão. Em teoria dizem que isso daqui é para aumentar um pouco a aderência em curvas. Ou talvez o carro fazendo um fluxo, o ar pegando e empurrando o carro para a lateral. E empurrando o carro contra o movimento na parte de apoio, que seria a parte externa da curva. Ok, faz sentido. A dúvida é o quão eficiente é isso, o quão diferença faz essa aleta. De qualquer forma, ela é extremamente agressiva. E tanto essa captação de ar, quanto essa aleta, quebra completamente a silhueta da Huracan. Que é um item de design eterno, clássico, desde a Countach, as linhas do Gandini. Quando ele desenhou a Countach, que a Huracan segue até então, com exceção aqui na STO. Mas em termos de exceção, ficou muito bonito. Por último, a ausência do vidro também, eles aumentam essa espécie de costela que nós temos aqui. E ela é vazada, não tem nenhum vidro. E a gente consegue observar, como se fosse uma espécie de persiana, todo o pleno dourado aqui, da versão desse V10 aspirado, que ganhou 30 cavalos. E ainda falando da tampa, a gente tem o mesmo esquema de botões. Aliás, diga-se de passagem, que essa chave que a gente utiliza para girar essa trava, ela é feita em uma impressão 3D. Tem todo um formato muito interessante de triângulo, né? Ou de Y, de vértices, que fazem todas as formas da Lamborghini, inspirado nessa questão aeronáutica, de caças stealth de quinta geração. Enfim, a remoção da tampa, ela é muito parecida com a da SVJ. Ela é grota, né? Ela é apenas apoiada por algumas, eu não diria nem dobradiças, são apenas fechaduras. E a tampa é relativamente pesada pelo tamanho dela. E aqui, observando o olho nu, a gente consegue perceber toda essa construção de fibra laminada, né? Com poucas lâminas, mas aqui parece ser um pouco mais grossa do que a gente tinha ali no Cofango. Ela é bem mais rígida também, né? E a gente percebe também esse mix de acabamentos um pouco mais refinados e extremamente rústicos na parte interna aqui, principalmente aqui nessa captação de ar aqui do compartimento do motor. Parece, parece um duto de admissão, mas não é. E aí, lógico, retirando o capô, a gente consegue observar melhor o motor. Tirando o que a gente percebe ainda, a mesma plataforma daquele V10 de 5.2 litros, a gente está falando aqui de potência declarada de 640 cavalos, 30 mais dos modelos 610, que não possuem 610, assunto para outro vídeo. Talvez eu já falei isso, na verdade, no vídeo do R8. E o que chama a atenção é os plenos dourados, né? Toda vez a gente já viu coisa parecida lá na SVJ, né? Na aventadora SVJ, também possuía os plenos dourados. Isso indica que isso aqui é uma versão especial, mais apimentada desse V10 da Lamborghini, né? Mas ainda assim é o mesmo V10 do R8 com injeção direta. Olha, a mesma bomba de alta, a gente tem o mesmo cabeçote e também de injeção direta com o desativamento de cilindros. O que a gente muda aqui são as caixas de filtro de ar. A gente percebe por essa parte aqui, ó, aquele duto de freio que eu falei, que pega aqui da captação superior. Mas visto de cima é uma Huracan. E lembrando, a Huracan possui alguns painéis de fibra de carbono. Basicamente o do corta-fogo e o duto central. Isso daqui permanece, mas lembrando que o restante do carro, da estrutura e das vigas são basicamente feitas de alumínio, certo? Aqui não muda, lá na SVJ mudava, certo? Por último, dá uma olhada. Eu até me dei bem citando a SVJ. Lembra que lá a gente tinha aquele sistema aerodinâmico ativo? Sistema ala da Lamborghini, né? Ala de alado. Aqui nós também temos uma ala, mas ela não é ativa eletronicamente, com aquele sistema de desativação e sistema de stall, né? Aqui na asa invertida desse carro. Aqui a gente tem um ajuste muito mais parecido com o que a gente mostrou lá no da Porsche GT3. Aquela Shark Blue tinha um sistema de ajuste mecânico muito parecido. Três posições, três angulações diferentes, para três forças aqui, né? Aplicadas no eixo traseiro para aumentar a aderência diferente, entre velocidade final e mais aderência em curvas, né? No momento, a gente tem a configuração do sistema no modo médio, ou seja, a inclinação média dessa asa. Ela pode ficar muito mais agressiva ou quase ser desligada, dependendo do ângulo que a gente vê aqui. Por último, também a gente precisa falar desses winglets, que nós temos aqui na cor do carro em amarelo, né? Que dá aquele detalhe, aquele acento final para essa asa. Muito interessante ainda no esquema, uma espécie de pescoço gigante, para melhorar esse fluxo inferior aqui, né? Muito interessante, mas mais interessante ainda é a traseira desse carro. Por fim, dá uma olhada aqui nessa parte traseira que é agressiva, né? A gente tem aqui uma lembrança daquelas ponteiras da SVJ, na verdade isso aqui começa ali na Performante, que foi uma STO que veio antes, um daqueles dezenas de modelos de Huracan que a Lamborghini já criou. A gente tem aqui a grade hexagonal com o inscrito STO, meio que cortado a laser, né? E através disso tudo a gente percebe o sistema de exaustão, que nesse carro é original. Tinha uma opção especial em titânio, ainda original, mas é claro que a gente estaria esperando aqui um sistema da Secret Weapon. Bom, eu já citei no vídeo do R8 a questão de ronco desses V10 Odd Fireings, com a sequência de fogo Odd, que a gente chama, né? Embaralhada. E estamos para soltar um estudo da Secret ainda esse ano, provavelmente aqui no canal, trabalhando com as frequências desse carro. Quem sabe mais pra frente essa STO pega algo muito parecido do que a gente vai ver lá nesse R8. Mas aqui ainda é original e é um sistema valvulado por carga. A gente percebe ali o carro por volta de 4.700 começa a abrir a válvula sobre carga, sobre aceleração e aí o ronco fica muito mais esportivo, mas ainda assim super grave e contido, certo? Não tem intensidade de carro de corrida, da qual esse carro homologado, enfim. Ainda continuando na parte de aerodinâmica desse carro, a gente começa a ter esse segundo deck aqui, uma segunda asa, né? Contribuindo com essa parte do fluxo. A gente percebe que as caixas de rodas traseiras são muito mais largas, muito mais aumentadas. E existe um recorte gigantesco, sem nenhuma grade aqui. A gente percebe todo o sulco do pneu. Na verdade, é uma ótima forma pra você bater o olho e saber que o seu pneu acabou. E por último, nós também temos aqui em fibra de carbono brilhante também, né? Aerodinâmica em cima, aerodinâmica embaixo, com o senhor difusor, o senhor extrator que tá indo lá pra quase no meio do carro e forma toda essa asa inferior da STO. Muito interessante e uma bela traseira. Isso aqui chama a atenção de um jeito que só Lamborghini consegue fazer. Bom, vamos falar agora do interior, que tem mais alívio de peso e mais fibra de carbono e mais coisas de competição lá dentro. E aí vamos falar do acesso a supercarros, que é sempre uma coisa muito peculiar e muito particular. Veja a Huracan, por exemplo. Você vai abrir no modo que você tá acostumado? Não, a gente precisa abrir com a outra mão, enfim. Mas existe também um modo mais fácil, né? A gente simplesmente utiliza o botão e aí ela abre. Não vai dar pra ter um sistema que lesa aqui. Mas enfim, abrindo a porta, que não abre no esquema de portas-tesoura, isso é exclusivo, esse pedigree do Gandini é só para os modelos V12, a gente tem uma coisa que a gente já viu lá na SVJ, que é a porta com o acabamento inteiro, o painel de porta inteiro feito em fibra de carbono, né? E ao invés de uma maçaneta, eles te dão apenas uma cordinha para você acionar e uma espécie de alça em tecido com aplique em fibra de carbono aqui para você acessar o painel da porta. Também todo o acabamento acústico que a gente tem aqui de isolamento foi removido para alívio de peso. Muito legal. E aí aqui a gente tem aquele esquema de Y ou de pastel, que a gente já vem vendo toda hora agora nesse vídeo. E aí a gente precisa falar do banco, que lógico, o banco vai ser um banco de competição. Bom, acesso ao Huracan, ela é super baixa, então a gente faz aquele contorcionismo clássico de Lamborghini. Eu estou numa versão desse carro que tem um assento esportivo, ainda assim é um assento feito de fibra de carbono, num banco semi-concha, com esses apoios de coxa super prolongados em formato de curva, de rios que a gente tem aqui. Aqui é muito interessante o sistema de ajuste da profundidade do banco, a gente tem aqui super grande escrito esgancio, que é basicamente desacoplamento, né? E a gente tem isso na posição central, numa alavanca grande, como se fosse uma alavanca de assento ejetor de caça, né? Eles põem aqui no meio para você puxar com os dois braços e tacar os cotovelos fora do cockpit e não bater para quando você for ejetado da Lamborghini Huracan. Na verdade não, do F-22. Mas é muito interessante essas inspirações em coisas aeronáuticas, assim como um monte de outra coisa aqui que eu ainda vou falar nesse vídeo. Por fim, é um assento feito de fibra de carbono, sem ajustes eletrônicos, tudo por alavanca para ter um alívio de peso. Existe ainda uma versão de pista mesmo, super concha desse carro, desses assentos, ainda assim mais esportivos. Mais um banco super duro em termos de densidade de espuma, uma espuma super densa. Na verdade, nem dá para dizer que existe uma espuma aqui, é mais o próprio tecido mesmo, a própria alcantara desse assento aqui, que dá essa questão de conexão. E aí você vê que todo o restante do carro foi pensado para trazer essa experiência de pista, de carro mais cru, assim como a gente já falou lá na cena, por exemplo, para a experiência dos ocupantes. Então, não só na parte do assento e da remoção de todo o acabamento acústico desse carro, para trazer mais, você sente mais as vibrações do motor, as pequenas frequências, tanto vibrações físicas como auditivas, quando você está dirigindo esse carro, diferente da Huracan original, que é um pouco mais elegante nesse sentido. Mas não é só aqui, todos os comandos que a gente tem, o próprio pedal do freio teve uma alavanca um pouco maior, a gente tem uma recalibração da sensibilidade do pedal, do acelerador, as próprias aletas aqui, que é onde a gente faz os comandos, ou seja, tudo com o que o seu corpo tem contato com o carro, está voltado mais para uma agressividade, para uma rusticidade mais típica de carro de competição. Enfim, um tipo de padrão que a gente já vem observando há algum tempo aqui nesses carros, dessas categorias de homologação de pista para a rua, muito curioso. Mas não é só aqui que para os detalhes de competição desse carro, também a gente tem os próprios tapetes desse carro, que são basicamente chapas de alumínio, chapas rígidas. A gente não tem, a Huracan não possui o monocoque de fibra de carbono, então a gente não possui aquele assoalho exposto, aqui a gente tem chapas de alumínio no caso, e aí existe um feltro por cima mais convencional. Mas ainda assim um feltro super fininho, a gente consegue sentir o assoalho do carro, e também existiam versões de fibra de carbono aqui desse tapete, na verdade dessa chapa, que é o tapete do carro, que quando você está dirigindo, inclusive com o pé apoiado nela, também passa bastante vibração, você consegue sentir a areia, enfim, muito curioso e peculiar desse carro. A STO também ganhou aquela revitalização interna que a gente viu da Evo, mas isso eu preciso mostrar por outro ângulo. Lógico que ainda inspirada naquele tema de pistas e também de temas aeronáuticos, a gente tem muito alcantara, tem alcantara aqui no volante, existe alcantara no painel, existe alcantara no teto, a gente também tem a questão da fibra de carbono, veja os difusores de ar aqui dos dutos, tem essa inspiração em caças stealth, também feitos em fibra de carbono. Depois a gente tem, veja como os botões da Huracan, lembra essa questão de aeronave, para a gente ter aqueles switches clássicos da década de 60, de caças com o F-14 e tal, que tinham switches ou interruptores separados, para você não ativar o míssel ao invés do ventilador da cabine, por consequência, isso aqui é muito típico de temas aeronáuticos. A gente também tem o botão de partida do motor com essa capa também, que eram aquelas capas de proteção para você atirar o míssel. A gente tem uma espécie de manopla aqui, de potência dos motores, que na verdade é a marcha a ré, ele vai para trás e não para frente, mas essa é a marcha a ré do carro. E aqui a gente está falando também do sistema mais novo de multimídia, aqui a gente perde aquela telinha que a gente tinha aqui, clássica, que eu achava muito bonito das Huracans, e tudo agora integrado em uma tela touchscreen digital, inclusive com controle de climatização, navegação, enfim. Ela acabou de acordar, muito interessante. Já aqui no painel do motorista, mais botões do estilo aeronáutico, para a gente controlar a parte de iluminação e outros opcionais desse carro. Depois a Huracan não possui os indicadores, que nem nas Ferraris, a gente não possui mais as alavancas, apenas as de marcha super grandes, são super largas e existe uma empunhadura, que eu só estou vendo em Lamborghini, no restante, geralmente o ângulo é positivo, aqui não, é um ângulo negativo, para você ter uma empunhadura nas duas aletas de troca de marcha aqui da transmissão, o Erlingon, que nós já mostramos aqui no canal, já temos transmissão de Huracan desmontada, vou deixar o vídeo aqui para você dar uma acessada lá, se você quiser ver toda a beleza dos pacotes de embreagem dessa transmissão. Depois, continuando o volante, a gente não tem mais as alavancas, nós temos os indicadores, o pisca, por exemplo, desse carro, é feito por esses botões, farol é feito por aqui, o farol alto do carro, aí a gente tem alguns comandos de menu, nós temos aqui um opcional, que nesse carro não possui de cruise control, alguns comandos de limpador de para-brisa, e o esguicho, e por último aqui, a gente tem os modos de condução da STO, que são diferentes da Huracan normal. O modo super troféu homologato, que seria o módulo do dia a dia, uma espécie de equilíbrio entre desempenho e tocada, e também usabilidade, principalmente na parte dos amortecedores desse carro, resposta de pedal, que são as coisas que ficam muito mais agressivas quando a gente passa para o modo troféu, e aí a gente também tem toda a configuração do ABS, do controle de tração e de estabilidade modificada. Esse é o modo para máximo de aderência, quando você está andando na pista mesmo, com a pista seca, e quer explorar o máximo da dinâmica de condução desse carro, explorar as barras estabilizadoras mais parrudas, aliás, esse carro é extremamente duro, já vou falar ainda dessa coisa nesse vídeo, e parece um tripé, você pega as ondulações, o carro não dobra. Super rígido, e o modo troféu configura também a parte dos amortecedores magnéticos, da Huracan, originais, com uma calibração diferente, ainda mais agressiva. Depois, por último, também a gente se esconde aqui, um modo piódia, ou modo chuva, que aí tem um controle muito mais brando, dessa parte de controle de tração, para você utilizar na chuva, nada mais óbvio do que isso. Enfim, no final, a gente tem um incremento aqui na STO de uns 30 cavalos, nós temos um alívio de peso, com tudo isso que eu mostrei, por volta de uns 40 quilos, lembra? Ainda o carro é feito de alumínio aqui. E a remoção de todos os acabamentos acústicos, a gente tem um carro um pouco mais visceral, um pouco mais conectado. Só que a gente não está falando de uma Lamborghini clássica, isso porque a gente não tem um sistema de tração nas quatro, esse carro só possui tração traseira. E é... A tocada é bem diferente do que a gente está acostumado aqui, quando o assunto é Lamborghini. Você já viu o moracão rabiar? Essa é a... Cara, pode ter como é afiada, mano. Cara, e o pedal de freio é maravilhoso, mano. É maravilhoso, cara. Você tem áreas assim, ó, de sensibilidade. Esse é um daqueles carros que ou a gente fala sobre o carro ou a gente toca ele, velho. Não dá para fazer os dois, não. Aí eu fiz... Qual a comparação eu fiz no início do vídeo? Não foi à toa. Fiz comparação com os V12, certo? Então, se a gente vai comparar uma ST, ó... Aqui eu fiz com... Um aventador SVJ, que seria o equivalente. Cara, freio demais isso, velho. Nossa senhora, que misturinho. Não adianta, é... Olha, rabenha, velho. Que o Lamborghini que rabenha, né? SVJ, olha o Porsche. É 80, 20. É 80, 20. Cara, senhora do céu. Para! Vamos lá, comparando com o SVJ. Nossa, mano, o carro, ele... Nossa, ele, mano, te levanta de um jeito... SVJ tem toda aquela... Aquela presença, tem toda aquela... Enfim, é todo aquele drama. Mas... Ela ainda assim é um carro grande. Tem dois cilindros a menos. Mas é mais... Só que está mais para uma McLaren. Pronto, falei. Do que para um GTzão. Não adianta nada. Você não consegue ver nada lá. Mas enfim... Eu sei o lugar. Eu sei o lugar que a gente tem que ir. Bora lá. Depois vamos falar do comportamento de motor desse carro. Porque a gente tem... Tem aquele escapamento válvulo que eu falei. Então até 4,5 o carro tem essa tocada mais... Contida, mais elegante. Como eu costumo dizer. E depois de 4,5... Você põe a carga e abre a válvula. Mas no final está quase o auto novo. E uma coisa precisa ser dita. Eu sempre fui muito fã de GT3. Carro para qual esse aqui está meio que... Ele é indo brigar. Mas cara, aqui... Tem muito mais. A gente está falando aqui de uns 15 quilogramas a força a mais. Ah, é mais pesado? Mas é traseiro. Você entra... É um carro que te acorda, mano. Que coisa loucura. Cara, esse frame, irmão. Acho que é um dos freios mais deliciosos. Mais confiantes. Que eu já testei, cara. Que calibração de freio, velho. O pedal dá muita confiança. E você tem uma espécie de um degradê. Não é aquele freio que simplesmente morde e acabou. Você tem um pedal super progressivo. Dá para variar a intensidade. Cara, que coisa sensacional, mano. Nada mal. Acho que é o highlight do carro. 30 cavalos não foi muita coisa, mas... É, é um carro para a pista. Não adianta. Não é aqui que a gente vai testar isso, mas... Dá para ter uma ideia. Depois falando de dinâmica de condução... Esquece o GT3. Só que está levando muito mais a meia, 7.5. Não espalha nada de dianteira. Caramba, como faz turma, mano. Meu Deus do céu, cara. Que coisa magnífica, mano. E é aspirado, Arthurzinho. O carro é aspirado, mano. Que máquina, cara. Falo que muita gente esquece da Huracan. É um carro que... Enfim, passa desapercebido na mente de quando a gente está pensando nesses carros de super troféu. GTO, GT3, LT... Põe aí as letrinhas se você quiser. Olha como ele é bumpy. Eu estou no modo agora STO, mas... Enfim... Cara... SVJ, nada a ver. Muito mais precisa do que uma SVJ. R8, nada a ver. O carro tem uma dinâmica completamente diferente. Impressionante. O que a falta da tração transforma é a tocada do carro. O carro tem uma traseira... Tá toda hora incomodada. Não é trilho que nem R8. Enfim, também não dá para subir um biturbo, né? Porque esse carro até perdeu de 0 a 100, perdeu tempo. Comparado nos 4x4, mas... Outra pegada. Pegada de tocar mesmo. E aí que está, talvez, na Huracan, você não consegue ter a adrenalina que esse carro levanta. Por ter essa tocada mais arisca, mais agressiva. O Huracan, R8, sei lá, é trilho, cara. Não adianta. Você está andando rápido, mas com menos emoção. Esse carro é muito mais emocionante. E depois as vermelhinhas, né? Vamos comparar com os cavalinhos vermelhinhos. Eu acho que carro com proposta de pista se dá melhor com carros aspirados. Talvez uma 450 Spektiali? Talvez. Mas esse carro é mais novo. Já a pista esquece. A patada lá, a agressividade. É um carro demoníaco. Esse carro está no meio termo, eu acho. É muito mais equilibrado. E talvez muito mais propício para a pista, então. Enfim. Esse foi o vídeo da Lamborghini STO. Tivemos a chance de gravar esse carro exclusivíssimo aqui para o canal. Além de eu lembrar que se você está procurando algumas máquinas dessa natureza, dá uma consultada com nossos parceiros lá da Vertex Motors. Eles acham esses tipos de carro aqui para você. Dados da Vertex do Instagram para entrar em contato deles aqui na descrição do vídeo. Não esquece de utilizar também o cupom da Vanguard lá no site da Pneu Store na hora de comprar os seus pneus. Bridgestone, Semi Pista ou pneu do dia a dia. Você só encontra lá em pneustore.com.br. E o cupom é o nada mal. Certo? Esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme. E esta é uma Lamborghini Huracan STO. Nada mal. Que carro, mano.